Seção 3ª Do desporto Artigo 409. É dever do município fomentar práticas desportivas formais e não formais, inclusive para pessoas portadoras de deficiências, como o direito de cada um, observados. Inciso 1º. A autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quando a sua organização e ao seu funcionamento. Inciso 2º. A destinação de recursos públicos à promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para do desporto amador. Inciso 3º. A proteção e o incentivo a manifestações esportivas. Parágrafo 1º. O município assegurará o direito ao lazer e a utilização criativa do tempo destinado ao descanso, mediante oferta de área pública para fins de recriação e execução de programas culturais e de projetos turísticos municipais. Parágrafo 2º. O poder público, ao formular a política de esporte e lazer, considerará as características socioculturais das comunidades. Artigo 410. O poder público incentivará as práticas desportivas através de Inciso 1º. Criação e manutenção de espaços adequados para a prática de esportes nas escolas e praças públicas. Inciso 2º. Ações governamentais com vistas a garantir aos bairros a possibilidade de construírem e manterem espaços próprios para a prática de esportes. Inciso 3º. Promoção, em conjunto com o Estado, outros municípios e entidades desportivas, de jogos e competições esportivas amadoras, regionais e estaduais, inclusive de alunos da rede pública. Artigo 411. A educação física é disciplinada curricular, regular e obrigatória nos ensinos fundamental e médio. Parágrafo único. Nos estabelecimentos de ensino público e privado, deverão ser reservados espaços para a prática de atividades físicas, equipamentos materialmente e com recursos humanos qualificados. Artigo 412. O atleta selecionado para representar o município ou país em competições terá, quando o servidor público, no período de duração das competições, seus vencimentos, direitos e vantagens garantidos, de forma integral, sem prejuízo de sua ascensão funcional. Artigo 413. Os estabelecimentos especialmente especializados em atividades de educação física, esportes e recreação ficam sujeitos a registro, supervisão e orientação normativa do poder público, na forma da lei. em competição de ensino público ou 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 em competição.